A CIDADE NO BRASIL Sem submissas, agora iam ter aí direitos. Há uma nova conjeição, a conjeição de 32. O suficiente também, não é? Penso que há uma ligação de tempo. Concultivo. Era tudo, tudo tinha uma lorne. Tudo parecia que tinha aquele livro. Da presença francesa. Abre-te bem nos meus ombros, vira costas a soldar.